Estamos de volta com o programa da comunidade, preste atenção nessa dica que eu tenho para dar para você. Você sabia que economizar, que pode economizar até 30% da sua conta de energia com o ProLight EnergyCard? Olha só como é que funciona. O EnergyCard é um produto inovador de eficiência energética que acabou de chegar a Manaus. Seu objetivo é dar qualidade e segurança na energia elétrica de seus clientes, trazendo resultados perceptíveis. O EnergyCard é seguro? Sim, além de proteger seus equipamentos contra picos de energia, o EnergyCard não altera fiações de energia elétrica e não viola as legislações da concessionária. Quanto posso economizar? A redução do custo extra pode chegar até 30%, mas isso depende do consumo. A função do EnergyCard é reduzir as interferências que fazem aumentar o consumo e o desperdício. EnergyCard, um produto inovador que trará o máximo de eficiência em energia elétrica. Viu só? Se a sua conta está cara demais ou economizar a luz em casa virou um sacrifício, compre um ProLight EnergyCard. E você pode economizar até 30% da conta de energia e amplia o ciclo de vida dos seus eletrodomésticos. O cartão ProLight é 100% compatível com as regras de segurança. Quer economizar? Então procure os quiosques da ProLight no Manauara Shopping, piso Tucumã e no iShop em São José. Viu aí? Economia é com ProLight. E você não vai dormir no ponto não, né? Porque é para economizar só com ProLight EnergyCard. Agora olha só, gente. São 11 horas e 47 minutos. Aliás, são 11 horas e 46. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente começou hoje o programa falando sobre a questão das chuvas, né? Nós trouxemos para você que está aí do outro lado, todo o balanço assim, um balanço preliminar dessa chuva toda que aconteceu, que caiu na cidade hoje, teve chuva ontem também. Nós mostramos essa casa que desmoronou, foi levada pela água na comunidade fazendinha, não resistiu à força da água e não é a primeira casa que é levada pela força da água, não. Então, essa imagem que você está acompanhando agora, inclusive com as pessoas muito preocupadas e muito desesperadas, são imagens da chuva de hoje. Nós temos aí no início de, no final de dezembro, imagens da chuva lá da Manaus 2000, onde duas casas também foram levadas por causa da força da água. Só que aqui a gente vê uma casa desmoronando e não tinha ninguém dentro, não tinha ninguém dentro. Infelizmente, lá na Cidade de Deus, são 11 horas e 47 minutos, na Cidade de Deus, um menino de dois anos acabou morto. Acabou morto depois que a casa em que ele morava, junto com o irmão e mais a mãe, também desabou. O Bruno Fonseca está lá, a gente já teve a primeira entrada com o Bruno Fonseca, vamos voltar com ele ao vivo, no Cidade de Deus, no local onde aconteceu a tragédia, onde ele conversa com moradores, conversa com as pessoas e atualiza a gente das informações que a Defesa Civil tem passado e está passando. Que agora, quem está ajudando a Defesa Civil é o próprio morador. Bruno Fonseca vai trazer para a gente outras informações. Bruno, é com você. É, Márcia, a Defesa Civil já esteve aqui sim, o secretário Cláudio Belém, ele andou analisando toda essa área, né, que acabou aí o deslizamento, acabou na morte de uma criança de dois anos, a mãe da criança ficou com o braço lesionado, a criança também de 14 anos não foi ferida, está bem, ainda há pouco nós recebemos algumas informações que o pai da criança se encontra no Instituto Médico Legal, está muito afetado, não só ele, mas também como toda a vizinhança aqui, né, da Cidade de Deus na rua Santo Antônio. Nós vamos conversar agora com duas pessoas que estavam aqui no momento do acidente, né, que ajudaram aqui, a gente está ao vivo, direto da rua, assim como a gente falou ainda há pouco na primeira entrada, a Secretaria de Infraestrutura já isolou a área, nós vamos conversar aqui com o Fredson e com o Alexandre. Fredson, você estava dormindo na hora, né, e ouviu o barulho, como é que foi aí esse resgate da família? O pai foi complicado, ó, bom dia, foi complicado porque devido ao acesso de entulho que está em cima deles, dificultou mais. Dificultou, né? É. Como é que foi na hora, assim, você, junto com o esposo da Iana, resgatou a criança, resgataram a criança? Foi, foi, aliás, foi o Rony, o vizinho dali, que tiraram de lá. Aí nós ficamos segurando uma parede para não cair em cima dos dois que estavam soterrados ainda. No momento, vocês ficaram com medo também de cair mais terra, lixo, né? É, na hora a gente ficou com medo, mas primeiro a gente queria salvar a criança. Vamos chamar aqui o Alexandre também, Alexandre, ele também ajudou na hora. É um momento muito difícil, né, Alexandre, para vocês que ajudam, que foram ajudar. É, mesmo que a criança lá debaixo do barro, lá, né, só a cara dele pular de fora. Aí nós ajudando, lá, cavando, o Rony puxando, mas o menino resistiu esse negócio, né, morreu, hoje. Aí foi triste aí para nós aí, que ele estava ajudando esse pessoal aí, a vizinha do pão aí, que era padeira aí, que não comprava pão aí, né, a criança ia ficar brincando quando ele vinha comprar pão. Agora, só, só lamentar mesmo do negócio da família que aconteceu aí. Para você ter uma ideia, Márcia Lasmai, para você que acompanha, obrigado, viu? É, acompanha o programa agora. Até neste momento foram 33 ocorrências, segundo a Defesa Civil. É, você está vendo agora imagens aí da casa? É, é um momento muito tenso para os moradores aqui do local. Como eu estava falando, 33 ocorrências, 20 alagações, um desabamento. É, até agora foram registrados. A Ayana morava aqui há bastante tempo, segundo informações dos próprios moradores. E a Defesa Civil já tinha feito aí um levantamento para que essas famílias saíssem daqui já. É, segundo os próprios moradores também falaram, que ela ainda não queria sair, por algum motivo pessoal. Mas que, infelizmente, acabou acontecendo esse descaso, aliás, esse acidente aqui na Cidade de Deus. A gente conversou também com moradores lá de cima, era da Rua Corinthians, que é onde, segundo eles, muitas pessoas fizeram aí uma lixeira improvisada e que acabou acontecendo aí esse deslizamento que facilitou, né? Segundo o Claudio Belen, a gente conversou com ele também, o secretário da Defesa Civil, ele disse que a lixeira improvisada foi uma das principais causas para que esse deslizamento acontecesse. A casa, como eu disse, já foi isolada, ela vai ser desativada aqui, né? As pessoas não vão poder mais morar aqui no local. Agora, Márcia, a gente fica aqui com essas informações. No Jornal em Tempo a gente vai ter um resumo completo do que aconteceu aqui na cidade e esse descaso, né? Esse acidente, perdão, esse acidente que aconteceu aí com essa criança de dois anos que chegou a morrer. Essas são as imagens da chuva da manhã de hoje aqui na Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Bruno Fonseca para o programa Agora. Obrigada, Bruno. A gente segue com imagens aí que a gente está acompanhando ao vivo lá do Cidade de Deus. Imagens onde a gente mostra a destruição, a tragédia, a tristeza e, mais uma vez, outra fatalidade. Lembrando que o Cidade de Deus, ele foi mapeado pela Defesa Civil em 2007, foi mapeado em 2014. Eu acompanhei esse mapeamento da Defesa Civil, justamente esse levantamento que foi feito pela Prefeitura de Manaus para poder identificar quais eram as áreas de risco e a gente traz aí mais uma fatalidade, infelizmente. Mais um dia em que a gente tem que noticiar, ao final de uma chuva torrencial que caiu na cidade, mais um óbito. Mais um óbito de uma criança indefesa, inocente, que não sabia nem o que estava acontecendo nesse mundo, não estava nem ainda fixada no mundo direito. E aí a gente traz, infelizmente, mais esse óbito dessa criança de dois anos. A gente segue aí, durante todo o dia, acompanhando essas informações, acompanhando as notícias da chuva, os resquícios dessa chuva forte que caiu na cidade, dessa chuva torrencial que caiu na cidade e deixou muitos prejuízos. Deixou prejuízos no Jorge Teixeira, deixou prejuízos na comunidade Fazendinha, deixou prejuízos aqui na Cidade de Deus, deixou prejuízos na Zona Leste e na Zona Norte da cidade. Outras informações, a gente vai acompanhar no Jornal em Tempo, mas agora o Bruno, o diretor está me dizendo agora que o Bruno Fonseca vai ainda para outro bairro e volta ainda no programa de hoje. São 11 horas e 53 minutos, a gente tem 12h40, 12h40, o programa vai até 12h40, o Bruno entra ainda no programa de hoje, é isso, diretor? Confirma para mim. Se der tempo dele chegar em outro lugar, a gente levantar o sinal, fixar ali o nosso link e tudo, ele vai entrar. Se não, é 6h15 no nosso Jornal em Tempo. Vamos lá, meu lado de assunto? Ontem a gente trouxe para você, que está aí do outro lado, uma passagem aí de vista rapidamente, né? Com o Juscelio Paiva da revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Mais uma vez, a polícia militar, junto com a polícia do Exército, encontrou, infelizmente, aí, armas, celulares, uma série de estoques, tudo isso lá na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e a reportagem que a gente traz agora aqui na tela. Solta para mim. A operação terminou no início da tarde dessa terça-feira. Foram 750 homens do Exército, policiais civis e militares e corpo de bombeiros. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, durante a revista na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, foram encontrados 23 celulares, 3 jogos eletrônicos, 42 armas brancas, como facas e estoques, além de 18 trouxinhas de drogas. Durante a coletiva, não houve explicação de como os objetos proibidos entraram na unidade, mas isso deve ser investigado. As armas que foram encontradas lá dentro, elas podem ser construídas com uma própria ferragem da cadeia, que é uma cadeia que está desativada. Agora, a questão dos celulares, nós já determinamos ao nosso jurídico que abra um procedimento apuratório e interno para apurarmos a conduta, se foi de algum servidor, ou de que forma esses objetos adentraram na cadeia pública. A participação do Exército na operação foi um pedido do governo do Estado. Os detectores de metais e cães farejadores ajudaram a otimizar a revista. A revista foi feita na área interna, onde os presos se encontram hoje localizados, e também em áreas externas. Não houve uma concentração maior que faça jus a essa menção. No local onde eles estão confinados hoje, foram encontrados alguns itens mais ligados a instrumentos, pérfuro cortantes, alguma coisa nesse sentido. Drogas em algumas áreas um pouco mais externas. Não houve uma área que justifique que eu diga que foi a área principal de apreensão. Para os órgãos de segurança do Estado, apesar do aparato utilizado hoje, a crise no sistema prisional do Amazonas ainda não está estabilizada. As ações de revista devem continuar para que fugas e rebeliões sejam evitadas. Reorganização do próprio sistema e aí mais a ver com as ações da CEAP, no caso do sistema de segurança pública, adotando algumas medidas de prevenção, monitorando em tempo real, minuto a minuto, a movimentação nos diversos presídios ou unidades prisionais e adotando medidas preventivas para evitar que uma nova crise aconteça. As visitas na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa continuam suspensas até o dia 8 de fevereiro. Hora e 58 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. Nesse momento, eu chamo o Hilton para a gente conversar um pouco junto aqui sobre como é que está essa situação, afinal de contas, né, Hilton, porque a gente estava aqui conversando, enquanto a matéria estava rolando, né, a gente estava conversando aqui sobre justamente esse controle das unidades prisionais. Ele acabou de me trazer aqui informações que lá em Natal jogaram um coquetel molotov dentro do comando militar, né, do comando da polícia militar. E, infelizmente, a gente está acompanhando essa crise toda da unidade prisional com a informação de que ela está contida, mas a gente pode dizer que está estabilizada. Bom dia para você. Bom dia, Márcia. Nós podemos dizer que aqui nós temos o controle. Diferente de alguns estados, aqui, qual é a vantagem aqui no Amazonas? Que há muito tempo nós temos uma integração entre os órgãos. E essa operação do Exército, ela serve para uma demonstração de força e dizer o seguinte, se precisar, nós estamos unidos. Por isso que, às vezes, você pode estranhar o número de policiais do Exército, o número de choque, o número do fera, canil, CAO, todos os órgãos envolvidos, SAMU. Isso é um ensaio, como foi feito para a Copa do Mundo. Ou seja, se nós precisássemos entrar em todas as unidades, hoje, hoje nós temos condições de entrar em todas. Essas imagens estão acompanhando aí o quê? Olha, essa aí é aquela luz que o Exército utiliza na guerra. Ou seja, por mais escura que esteja, no capacete do soldado do Exército, ele ilumina enquanto o operador vai rastreando e checando as paredes. Você pode verificar que são paredes antigas, não é? Viu, diretor? Isso é material antigo, então, né? Isso é material antigo. Tem material novo, mas tem material antigo. Você pode verificar que tem material ali enferrujado, material... Celulares, não. Aqueles modernos, não. Aí já é a corrupção do agente, só entra por duas coisas. Não adianta você ligar para cá. O estilo aqui é o mesmo lá do segurança agora, não tem medo de cara feia. Só entra por duas coisas. Por visita ou por servidor. E quem são visitas? Parentes, advogados. E quem são servidores? Todos. Policiais militares, policiais da escolta, certo? Não adianta. E agentes da humanidade e agentes penitenciários. Aí, mas também... Não cai do céu. Mas calma, porque não é todo mundo. Não, eu estou falando que só entra. O Hilton está falando aqui das pessoas que se predispõem, que se dispõem a fazer esse tipo de ação. Como já foi preso aquele lá que nós mostramos. Exato. Que foi preso aqui, nós já mostramos. Foi preso um da humanizare, já foi detida também, presa também uma advogada. Nós disse, ah, agora eu mostrei a cara de todos vocês. Então não adianta não. Ah, porque eu fui lá levar dinheiro, fui e ninguém vai levar dinheiro em presídio. Lá não é caixa eletrônica, isso é conversa fiada. Então o material que foi apreendido foi isso. Material antigo e material novo. Mas a maioria daqueles estoques era o material antigo, porque a cadeia estava desocupada e nunca houve, parafraseando aquele artista, barbudo, nunca houve antes na história, uma revista assim, tão minuciosa lá na Vidal. E agora o exército fez realmente uma limpeza geral e encontrou coisa lá de um ano atrás e muito tempo atrás. Vão fazer a mesma revista nas outras unidades prisionais? Todas, todas passarão por esse critério. Todas. E tem preso que chegou lá agora que nem sabe que tem isso lá. Mas vale salientar que há um ano atrás, nós já mostramos as imagens aqui, o general Teófilo, que hoje é quem dirige esse departamento tecnológico no exército brasileiro todo, general Teófilo, que é o braço direito do nosso amigo general Vilas Boas, que é o ministro do exército, foi quem levou essa expertise para lá, começou aqui. E há um ano atrás nós fizemos isso lá, lá no compagem. Então o compagem tem essa vaedura, você não vai encontrar muita coisa escondida, você vai encontrar ali no semiaberto, lá enterrado, como o exército já encontrou. Nos outros muito pouco, porque o exército já fez uma vez lá no compagem. Agora a gente vai trazer informações sobre, aproveitando que a gente está falando sobre as unidades prisionais, vamos trazer aqui como é que estão as buscas dos foragidos das nossas unidades prisionais. Nós tivemos buscas, nós tivemos foragidos no Ipate, tivemos foragidos no compagem também. Esse aqui é um cidadão, um cidadão não, um artista, um indivíduo que estava no Ipate. O nome dele é esse artista aí. Olha o sistema como é, Fábio. Mas tem um vídeo, né, diretor? Tem um vídeo da história dele. Esse artista já é a quinta cadeia com essa cesta, para ver que a lei de execuções penais não presta. E o menino tiveram que colocar um crachá nele enorme, já que ele gosta de posar o tamanho, parabéns à equipe do oitavo, que mandou confeccionar esse cartaz enorme para que ele ficasse bem vistoso. Ele foi preso? Ele foi recapturado ou foi preso agora? Foi preso agora também, já o flagrante cometendo outro assalto, outro roubo, já é o sexto. Ou seja, ele tinha cinco cadeias com essa cesta. Aqui está vindo quatro crimes, né, três de roubo, um de tráfico. Vamos ver esse artista. No parque 10 que eu roubei, eu e mais três colegas roubemos dois carros, uma residência. Fui preso na Zona Leste. O que você prendeu em nome dos carros que estavam? De lá passei cinco meses no empate, saí. Minha segunda cadeia foi lá num... Eu roubei, eu fui preso por 12 papel de droga. A terceira cadeia foi roubo também, uma CB300 eu caí. A quarta cadeia foi um açougue que eu roubei lá no mutirão. Que boa, né? Mas também estava com uma régua. A quinta e última que eu fui preso para o empate que eu fugi, foi um ônibus, um E-5-2. Eu e mais sete elementos. Eles estavam com uma espingarda, uma espingarda de... como é que fala? Cacete. Que coisa, né? Eu e mais sete elementos. Ele mesmo se chama de elemento, ele mesmo diz que ele é elemento. Que situação, né? A gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu me entristeço. Eu me entristeço com isso, Hilton. Eu e o Hilton vai claro que cada um aqui tem a sua opinião. O Hilton é policial, é policial civil, né, Hilton? E eu me entristeço porque a gente... A mãe vendo isso, os parentes vendo isso, é de uma crueldade da vida inteira, né? A gente aqui não julga qual é o fim que a pessoa leva, a gente julga aqui dizendo... Aí a gente não julga nada. A gente só lamenta muito que mães vejam essa situação. Aí o Ivan está me dando aqui uma informação. Não vou nem deixar o Hilton falar, porque o Hilton já me olha com uma cara assim de... Tá bom, bonitinha. Eu não fico triste, não. Tem mais que ser preso, né, Hilton? Tu está me olhando com essa cara, Hilton. Calma, Hilton. Pá, calma, Hilton. Por falar aí, mãe, um homem e dois menores foram presos... Um quê? Um quê? Um homem e dois menores de idade foram presos, um homem, né, foi preso... Olha aí o vídeo, olha o vídeo. A abordagem policial... Pessoal, separa as palmas aí que eu quero mandar a palma para o pessoal. Olha aí. Como corrigir, né? Em todo respeito, a nossa madrinha, um homem não. Um bandido, um vagabundo. Só lamento que ele não tenha reagido, né? Não, Hilton. A delegacia 23ª DP, com apoio da Delegacia da Mulher, que é aí próximo, por isso que a integração é importante, saíram para dar apoio. Eles fizeram toda essa contramão, tá certo? E a equipe do 23ª, com apoio da DEMA e com apoio da Delegacia da Mulher, prendeu esse bandido, né? Olha o nome do artista, Gabriel Nascimento. Se você conhece o Gabriel, esse vagabundo, esse último, esse bandido, né? Um APT-40 não dá para encarar, né? E tinha mais três viaturas cercanas, seguraram o trânsito ali à esquerda, vê o perigo que o policial enfrenta. Ah, por que o policial não está de colete? Porque não dá tempo. Pera aí, agora dá um slow motion na menina, coitada, desesperada, que não tem nem nada a ver com isso. Vai lá, vai. Ah, ela também é vi, ela é suspeita essa daí? Faz parte da quadrilha. Mas aí a equipe segurou lá na frente. Ah, gente. Por isso a Delegacia da Mulher também estava no campo. São dois menores, duas criancinhas, uma de 15, você quiser, e vocês aí, ó, a gente passa o endereço lá do Dagmar, vão lá buscar e leva para a casa de vocês. Esse de 15 e o de 17. Não, não quero ninguém lá em casa não, Ito. Tá certo? Ó, aquela ali é também suspeita, é a menor, não sei nem como é que a gente diz, suspeita também do... Menor e frator. A menor e fratora. Tá ali ela, ó. Quando eu dei a notícia, eu pensei que eram dois meninos, dois adolescentes. Um é de 15 e um é de 17. A outra... Bom dia, minha filha, vou fazer dieta agora, hein? E aqui tá o adulto, que é o indivíduo... É o Gabriel Nascimento. O Gabriel Nascimento e os dois menores que foram para a Delegacia do Menor e Frator, conseguiu prever... Eles vão ser iniciados, tem a corrupção de menores, né? Porque no caso dele vai entrar a corrupção de menores. E esse de 17, vai ficar lá mais uns três meses e depois vai embora. Quem é esse que tá deitado no chão ali, Ito? Esse é o Gabriel. Não, mas é o motorista do carro, né? Porque que bateu ali, acabou tendo uma colisão. Ah, sim, mas é o motorista do carro na hora. Deita todo mundo pra verificar quem é a história. Não, aqui, ó. Tá passando mal aí, ó. Aí um passou mal, aí teve uma senhora também que tava no outro veículo que bateu, foram três carros. Imagina o que é, tu tá no meio de uma confusão dessa. Eu quero aqui mandar meu abraço bem apertado pra todo mundo do 23º Distrito Integrado de Polícia. O delegado titular Henrique Brasil, não é isso? Na hora de uma arma, todo mundo se joga no chão. Essa é a orientação mesmo. Você se proteger, procura o lugar, se proteja e deite, fique tranquilo. Porque, na verdade, quem tenta correr, você verifica que o cidadão ficar normal. Agora, quem tenta correr, por quê? Eu ia me jogar. Está devendo. Olha, o Ivan tá dizendo que ele também saia correndo. Ivan, não tem nada que correr, não. Não tem nada que correr. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Pior ocorrência, não corra. Eu ouviu? Fique parado, procure um posto, procure um veículo. Fique protegido, não tem que correr. Se joga no chão, que é mais segura pra tu se jogar no chão. Porque pode um policial ou policial pode efetuar um disparo e atingir. É. Entendeu? Não vai acontecer isso, não. Porque a nossa polícia não atira. A orientação não é essa. A orientação é se proteger e ficar parado. Tu ouviu o estalo de uma moto, tu se joga no chão e espera alguém mandar tu levantar. Porque eu nem sozinha me levanto. A gente não vai correr o risco. Essa é a orientação, mãe. Porque eu confio que a polícia não vai dar tiro a ermo. Mas o assaltante dá. O assaltante não tá nem aí. Então tá aí, foram todos os três, os dois foram apreendidos. O caboclo ali foi preso. Tá certo. Vai lamentar, preso. E o pobre do cidadão que tá ali passando mal, coitado, foi atendido. A gente viu ali o SAMU, foi atendido e graças a Deus ficou tudo bem. Agora a gente trouxe durante essa semana, conversando com o Hilton, sobre a segurança no terminal. A gente mostrou o vídeo. Falando com o Marcos Santos, nosso amigo. Como é que tá a situação aí? A gente já tá vendo a guarda metropolitana lá, né? Olha, já temos uma boa notícia, né? Temos uma boa notícia. Olha, no terminal da Zona Leste, é isso que nós queremos lá no centro. Olha a presença da guarda civil metropolitana. Isso aí inibe acima de 70%. Está aprovado no Brasil todo. Onde a guarda civil está presente nos terminais, o índice daqueles mão de seda, daqueles mão leves. Porque o guarda passa a conhecer, cumprimenta até os moradores. Sabe quem é o vendedor de bombom, sabe todo mundo. Ele dá a dica, olha, seu guarda, aquele ali é um batedor de carteira. Ele fala, é, meu irmão, sai fora daqui. Dá um gás de pimenta nos olhos, um cacetetezinho, não faz mal pra ninguém e manda embora. Já que a nossa lei do 155 não serve pra nada, que fica, vai pra audiência de frustódia, né? Que eu chamo de audiência de frustódia, não de custódia. Que é de custódia de frustódia. Entra por uma porta, sai por outra. Aí o que acontece? Com a presença da guarda, eles procuram outro rumo e às vezes partem pra outro crime. Mas não ali no terminal, que o trabalhador merece essa presença. Parabéns pela iniciativa da guarda. Agora, se a defesa, a Mariana Rocha foi fazer a reportagem no fim de semana, sobre lá no terminal, e no minuto que ela tá lá no terminal, ela conseguiu flagrar a ação de pelo menos quatro indivíduos, quatro elementos, roubando um senhor, imagina o pessoal que vende no terminal. Deve ver isso o tempo todo e durante todo o dia. Agora é importante que as pessoas tomem cuidado, né, Elton? Não estamos falando de ônibus, não é por falar em ônibus. Por falar de ônibus, diz aí. Por falar em terminal, vamos falar de um terminal. Estão ajudando a prefeitura ao contrário, né, criaram um terminal clandestino de integração. Tá vendo? Uma obra rápida. Como assim? É, olha aí. Nossa, a Andréia, né, uma telespectadora, mandou pra gente. Muito obrigado, nós vamos colocar o zap aqui, pra que vocês continuem mandando. Nós temos, inclusive, vídeo. Isso é um terminal ali no distrito, ali naquele posto, ali próximo à Bola da Agileta, é um terminal, criaram. Olha, escolhamos a ação. Criaram esse terminal, entram no outro, saem no outro, pegam dinheiro por fora, quer dizer, já estão roubando também as empresas, é uma escolhia a ação. Olha, é exclusivo aí. Entendeu? Aí eles não pagam a passagem de ônibus? Mas precisa ser investigado por quem é de direito. Espero que o coronel Aldo esteve assistindo, a assessoria dele, que é lá da SMTU, e verifica pra onde tá aí nesse dinheiro, né? Porque desce do ônibus, entra no outro, quem controla isso? É, é. Tem que ser conversado isso aí, dá o desconto, sei lá, quanto é que paga a passagem, se você não paga a passagem. Tem que ser conversado, tem que ser investigado. Porque existem os terminais que são regulamentados através de um decreto da prefeitura e regulamentado. Isso não é assim não, cada um cria um terminal, recebe, sem catraca, sem... Não é assim o negócio que funciona. Não, não é, tá bagunçado. E nós temos outras imagens, nós vamos preservar a denunciante, mas a SMTU pode entrar em contato com a gente, nós vamos entregar com o zoom, tudo direitinho, como é que tá essa coisa. Isso é uma quadrilha, isso é uma selevação. Pra identificar os ônibus e tudo, vai ser investigado, vai ser apurado. O Hilton tá se propondo aqui, recebeu no Segurança Agora, né, essas imagens... Nós recebemos já pela audiência aqui, pela matéria que nós temos. Recebemos no nosso próprio e-mail. Recebeu no e-mail dele, pessoal. Já resultado aqui das conversas que a gente tem aqui, conversando sobre questão de terminal e segurança. Aliás, tá sim de denúncia, nós temos... Graças a Deus, muito obrigado pela audiência. A gente agradece também, viu? Muitas denúncias, você continue mandando. Só que mande agora pra aqui, tá aqui o número do agora. O 9-9-5-3-7-9-5-9-5-9-9-5-9-9. É lotado, nós temos agenda aí pra alguns meses. E você sabe que aqui não tem cerca de Jurubeba. Você me dá licença pra permitir esse parênteses? É o seguinte, o Grupo Ramaneve de Comunicação, esse programa, preza por criticar e apresentar soluções. Não é criticar por criticar. Nós aqui não temos a intenção de denegrir a imagem de ninguém. Agora, você que é servidor público do sistema de segurança, já está dizendo servidor público. Então, quando você chegar numa delegacia, chegar num quartel, numa viatura, não posso dizer meu nome. Isso não existe. Aliás, você tem que usar a PM, aquela taja, e o policial civil tem que ter o distintivo e se identificar. Mesma coisa para o motorista de ônibus. Todos os servidores e aqueles que prestam serviço público têm que se identificar. Então, a ideia aqui é criticar mais, como foi o caso da guarda, e de imediato fomos atendidos. Só esperamos agora a guarda no centro. Na hora que estiver, nós vamos mostrar e vamos elogiar. Enquanto não corrigir, nós vamos ficar cobrando a presença da guarda civil metropolitana no maior terminal da cidade, que é ali no centro, no porto. Os taxistas mandaram um abraço. O Lopes, todos que fazem o ponto ali no porto, mandam um abraço. Fica pra ela mandar um beijo pra gente também, lá nos taxistas do centro, ali do porto. Vamos dar um beijo, peixinho, coração explode pra todos eles. Um grande beijo, peixinho, coração explode pra todos os taxistas que ficam ali no porto. Um grande beijo. Hilton, muito obrigada. Muito obrigada a você, um abraço a todos. Hoje é quarta. Quarta-feira, sexta-feira. Ou a qualquer momento, eles são extraordinários. Dependendo do que está acontecendo na cidade, viu? Na cidade, tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada a você. Mandei um abraço pra todo mundo, 23º. Tinha mais alguém pra mandar beijo? Temos só que mandar um abraço para o secretário de Segurança e Exercícios, doutor Carlos Alberto, que na ausência do doutor Sérgio é o homem de confiança do sistema, que vem dando conta do recado. Então, com o nosso respeito, com a nossa continência, ao sistema de segurança. Obrigada, Hilton. Olha só, gente, a gente vai encerrando aqui a participação do Hilton. Muito obrigada, viu? São 12 horas e 14 minutos. Você que está indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado com a gente, porque a gente vai trazer pra você agora destaque lá de Parintins. A gente vai trazer o Tadeu de Souza, que vai trazer as notícias da ilha, e principalmente destaque de polícia. Olha só que história que a gente já trouxe lá na abertura. A mulher tentou matar o sogro, porque é o filho dele, pai da filha dele. Queria levar o menino? Quem era que queria levar o menino, Ivã? Vamos acompanhar a reportagem do Tadeu de Souza. Solta pra mim aqui. Alô, amigos do programa da comunidade. A polícia civil descobriu na tarde de ontem uma trama pra matar uma pessoa aqui na zona rural de Parintins. Fato que aconteceu na agrovila do Caburi, distante, cerca de 8 horas de barco da sede do município. No início da semana, uma pessoa deu entrada no hospital regional Jofre Coen com duas facadas, desferidas por uma adolescente. Na polícia, a adolescente contou que havia sido estuprada pela suposta vítima. Mas ontem, a casa caiu e olha o que a polícia descobriu. A polícia descobriu que a adolescente que feriu um cidadão na zona rural com duas facadas, alegando ter sido estuprada pelo mesmo, mentiu. Na verdade, a adolescente premeditou matar o agricultor, que é pai de uma outra jovem, com a qual a mesma mantém um relacionamento amoroso. Como os pais da garota eram contra o namoro, a mesma teve ideia de atrair o pai da namorada para um local deserto e aplicou-lhe duas facadas. A vítima já está fora de perigo e a adolescente está à disposição da justiça. Essa história ela inventou, segundo ela, porque o pai da sua amante lá, que é, no caso, o acusado de estupro, estaria com uma viagem marcada para o Maranhão e conseguia levar sua filha. E ela, não gostando da história, criou essa história toda que, graças a Deus, através do interrogatório dela e da investigação, conseguimos concluir o caso que não se tratava de um estupro. Bom, então está aí esclarecida essa situação aqui na cidade, no interior de Paringes. Duas adolescentes, uma de 14 e a outra de 16 anos, bolaram esse plano porque os pais não queriam o namoro das duas, bolaram matar o pai de uma delas. Veja como as coisas andam aqui na zona rural de Parintins. E aqui em Parintins, forte, temporal, durante a madrugada, está chovendo diariamente aqui na região, o que nos leva a uma previsão de uma grande enchente aqui na região do Baixo Amazonas. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Olha, o Hilton, que ainda está aqui sentado, está chateado, que é uma tentativa de homicídio, que aí ele é, vira um ato infracional, porque o adolescente não comete crime, acomete ato infracional, que é o equivalente ao homicídio, mas é lidado com outra penalidade, com medidas sócio-educativas. São 12 horas e 17 minutos, 16 minutos. Olha só, gente, o que a gente traz para essa reportagem do Tadeu de Souza, lá de Parintins? A gente relembra aqui o caso da Kimberly. A Kimberly, uma jovem de uns 18 anos, que tinha uma namorada, tinha uma namorada, e o que aconteceu? Ela não morava com o pai, se mudou para a casa do pai, ou queria a casa para morar junto com a namorada, e matou o pai, amarrou o pai, matou o pai, e ia guardar o pai dentro de uma mala, mas o delegado Ivo Martins, muito eficiente junto com toda a equipe, chegou lá na hora, descobriu o plano, infelizmente o pai já estava morto, e a Kimberly também quis, na delegacia, dizer que o pai a assediava, e que a estuprava, o que causou estranheza, porque a outra irmã dela, que já morava com o pai há muito tempo, estava lá desesperada, porque o pai tinha morrido, e nunca tinha tido nenhum tipo de informação, de assédio, de estupro, coisa nenhuma, e quando a gente sabe, que o pai se pega uma, pega a outra também, quando quer fazer isso, quando o pai é bandido, e quer fazer isso, muito difícil pegar uma, e não pegar outra, e a irmã estava dizendo, não, isso não aconteceu, papai não fez isso, nunca fez isso, e acabou matando, e foi a mesma coisa que aconteceu em Parintins, quando a menina queria dizer, que o homem, o sogro, que era o pai da namorada, estava ali assediando ela, e era mentira, era história, não era nada disso, e deu duas facadas nele, não é, quis alegar que era legítima defesa, mas o delegado de lá também, muito dirigente, descobriu que não era nada disso, com essas imagens, 12 horas, 12 horas e 17 minutos, as duas adolescentes, foram presas lá para o coluio, a pifracional, aquela outra coisa toda lá, e a gente foram detidas, apreendidas na realidade, nem detidas, apreendidas, e a gente vai para o intervalo, com essas imagens de Parintins, e volta daqui a pouquinho.